No ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os serafins que estavam acima dele, clamavam, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Já é chegada a última hora, o dia esperado já está às portas. A noiva de Cristo espera adornada a volta do poderoso rei. Já é chegado o nosso momento, o grande encontro chegou o seu tempo. A noiva de Cristo espera adornada pra ver a face do rei. Santificai, o cordeiro já vem, o alfa, o ômega, o Cristo prometido. Santificai, este é o clamor. O Espírito Santo diz, o noivo está vindo. Santificai, ó casa de Israel, prepara-te agora pra entrar no céu. É a estreia do grande coral, prepara sua voz para o hino celestial. Santificai, ó casa de Israel. Ele é santo, digno de glória. A ele toda honra e louvor. Ele é maravilhoso, dono do poder. Autoridade, majestade, rei das nações. Santo, digno de glória. Os poderosos se prostrarão. Ele é santo, ele é santo. Os salvos cantarão. Santo. Já é chegada a última hora, o dia esperado já está às portas. A noiva de Cristo espera adornada, a volta do poderoso rei. O grande encontro chegou nesse tempo. A noiva de Cristo espera adornada, pra ver a face do rei. Santificai, o cordeiro já fez. O alfa, o ômega, o Cristo prometido. Santificai, este é o clamor. O Espírito Santo diz, o noivo está vindo. Santificai, ó casa de Israel. Prepara-te agora pra entrar no céu. É a estreia do grande coral. Prepare sua voz para o hino celestial. Dizendo que ele é santo, digno de glória. A ele toda honra e louvor. Ele é maravilhoso, dono do poder. Autoridade, majestade, rei das nações. Santo, digno de glória. Os poderosos se prostrarão. Ele é santo, ele é santo. Os salvos cantarão. Santo, salvo. Assim diz o alto e sublime que habita a eternidade. O qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também. Com contrito e abatido de espírito. Ele é santo e louvor. Ele é maravilhoso, dono do poder. Autoridade, majestade, rei das nações. Santo, digno de glória. O poderoso se prostrarão. Ele é santo, Ele é santo, os salvos cantarão Santo, 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 santo